Tudo bem com você? Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar trazendo uma dica rapidinho aqui, como você faz uma braçadeira feita com arame. Eu vou construir uma ferramenta que eu vi na internet, achei super bacana e quis trazer esse conteúdo pra vocês aqui, beleza? Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, caso eu acho que deve se inscrever, fica à vontade. Pra você que já é inscrito, meu muito obrigado. Tudo feito com sucata, tem um retalho aqui ó, de alumínio, mas você pode fazer com chapa. Ela tem mais ou menos um palmo, né? Equivalente a mais ou menos uns 15 centímetros. Peguei esse ferrinho aqui, 8 milímetros. Cata ó, fui ali e passei no esmeril pra ficar mais bonitinho, tá? Achei ali na sucata essa orelhinha, depois eu vou soldar aqui pra virar um tipo uma manivela. Peguei a broca da grossura aqui ó. Agora eu vou soldar aqui assim ó. Ó, faz uma boquinha aqui ó. Eu peguei mais ou menos, tirei o meio aqui ó pessoal, ó. Batei um ponção aqui ó. Faltou tudo no zóio, tá? E vou furar com essa broca aqui agora. Hora do prova dos 10 agora pessoal. Eu fiz mais um furo aqui ó, tá? Pra mim ver se é melhor aqui ou aqui na hora de trabalhar aqui ó. Tá vendo ó, tem que ficar um furo de cada lado ali. Beleza pessoal? Se você já tá gostando do conteúdo aí ó, já se inscreve aí, tá? Comenta e compartilha aí, me segue, tá bom filho? Eu pego aqui o arame. Conselho que eu dou, arame recusido, tá? Porque na hora de você cochar ele não vai quebrar. O outro tem perigo de quebrar, tá? Ó, você faz aqui assim ó. Pega um pedaço, mais ou menos um palmo. Né? Aí vem aqui assim ó. Essa ó. Ó. Tá vendo aqui ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Ó. Pega e enfia o arame dentro aqui ó. Tá vendo aqui ó. Tá. Ó. Lembra aquela boquinha que nós fizemos ó. Ó. Olha lá, aquela boquinha. Tá vendo ó. A boquinha vai catar aqui nesse lacinho. E os arame ó. Vai entrar um aqui e o outro do outro lado. Aí vamos começar a enrolar aqui ó. Ó. Aqui é muito bom, sabe pra quê pessoal? Pessoa mexe com horta. Pessoa que vai fazer muita conexão. Olha lá ó. Ó. Nossa, é muito bom isso aqui filho. Aí ó. Vem aqui ó. E dá um acabamento aqui ó. Já é. Ó. Eu tenho as braçadeiras que vai aqui ó. Só que ó o que que acontece aqui ó. Olha lá ó. Vou mostrar pra você aí ó. Ó. Você começa a apertar e continua vazando o ar na mangueira. Ou água. A hora que você tá apertando ali ó. Ó. Olha lá. Olha lá. Tá escutando o barulho ó. Ó. Ela espana ó. Ó. Olha lá ó. Tá vendo? Ela espana muito fácil. Não dá o aperto tá. E dessa forma aqui o aperto fica melhor. Beleza? Se gostou deixa o like e me segue pra mais dicas. Tchau.